A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP Ribeirão Preto comemora em 2014 50 anos e para marcar a abertura das comemorações, realizou no dia 28 de abril, sessão solene no Teatro Pedro II. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras completa o seu cinquentenário e constitui uma das referências dentro do campus de Ribeirão Preto. Primeiro por ter sido uma unidade inovadora na década de 60 e ter proposto um currículo do formato propedeutico, onde os alunos tinham um ciclo básico e depois faziam as suas opções para suas distintas áreas. E hoje nós vemos que o futuro da graduação moderna, ela se espelha muito nesse modelo que foi proposto há 50 anos atrás. E é com muito orgulho que então celebramos esses 50 anos dentro das comemorações também dos 80 anos da Universidade de São Paulo. O evento contou com a participação de autoridades da USP e de Ribeirão Preto e com o Concerto Sinfônico da USP Filarmônica, sob a regência de Rubens Russomano Ricciardi e com os solistas Yuca de Almeida Prato e Jonatha Silva. Música 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 Música